MÚSICA 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 Uau menino Aperta o botão Que show, que show aqui na telinha Parabéns amigo Paulinho e Pimpim Que juntamente com o Padra Araújo Fazem Um excelente programa Que apresentam pela TV Meio Norte Dentro do programa Ronda do Povão O Pimpim Esportivo Que assisto constantemente Ora pela Pela TV E ora pelo YouTube. Estou aqui de Brasília sempre acompanhando os amigos. Um forte abraço. Presidente, mais um campeonato aí, o campeonato Sub-17 de Vento e Poupa. Pois é, vamos, o arbitral, a semana que passou, vamos começar essa outra competição Sub-17 próxima semana, na quarta-feira, esperando aí que seja também uma grande competição para as equipes, solicitaram a inscrição, mais de 10 equipes, então vai ser um campeonato também disputado. E aproveitar aqui a audiência grande do seu programa, começamos aí as nossas competições racionais da Série D e da Série C e ontem tivemos esse jogo aí, Parmaíra, a gente deu com vitória, o Fluminense jogando fora perdeu, o Aldo desempatou aqui, assim, na primeira rodada, a gente está torcendo aí, com certeza nós vamos agora sair da Série D, vamos passar para a Série C, o Aldo vai passar da Série C para B, vamos torcer e vai dar para o acerto, nossos clubes vão muito bem, vão representar muito bem nosso estado. Os jogos do Fluminense confirmados em Teresina ou em Pedro II? Não, o Fluminense vai jogar, a Série D solicitou e vai jogar na Arena do Guerreiro em Pedro II. O Parmaíba joga em Parmaíba e o Aldo joga em Teresina, no estádio em Torre Monteiro, a Série C. Parabéns, sucesso, por esse grande trabalho aí, estamos lá no Ronda do Povão, Pimpim, junto com o Pado Araújo. Obrigado, Paulinho, um abraço, aquele meu amigo grande Pado Araújo. Brasileirão, Série C, segunda rodada. No Bastistão e Sergípio, Confiança venceu o Altos Piauí por 2 a 1. O Altos saiu na frente com o Dieguinho, depois da falha da Zague, ele marca. O gol de empate do Confiança foi de pênalti, Dione foi para a cobrança e marcou. O segundo gol da verdade da vitória do Confiança foi de Negeba. Gol, 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 laço! Final! Confiança de Sergipe, 2, Altos Piauí, 1. Brasileirão seria a quarta rodada na Neoquímica Arena. O Corinthians empatou com o Fortaleza em 1 a 1. O Fortaleza saiu na frente com o gol de Calixando e golaço. O gol de empate do Corinthians foi de Uri Alberto. Depois do rebote, ele marca gol, gol, golaço! Final! O Corinthians 1, Fortaleza 1! Copa do... Tá, Copa Hangball, Lucas Brás, que vai ser realizada hoje no Centro Esportivo Giuliano Esporte na Zona Sudeste. Tem a matéria aqui na telinha. Meu nosso no meio do... Grupo! Aqui na telinha. O brabo. Giuliano Ramos é técnico de handball há 20 anos. Ele treina o Joca Vieira GHC no Piauí e também a seleção brasileira de handball juvenil. O treinador nos conta sobre a preparação intensa da equipe piauiense para a disputa da Copa Nordeste de handball. Nós estamos treinando cinco vezes por semana de uma hora e meia a uma hora e quarenta minutos, né, visando, né, tentar chegar à melhor performance possível e poder, né, estar desempenhando um bom handball aqui dentro da nossa cidade. Bicampeão brasileiro e atual campeão de handball do Nordeste na categoria cadete, o Joca Vieira GHC terá o apoio da torcida piauiense na disputa de mais um título. Vai ter ao nosso favor a torcida, então são dois pontos positivos que a gente possa estar saindo em vantagem em relação às equipes adversárias. Cerca de 120 atletas do Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco e Bahia estarão presentes no torneio. A Copa Nordeste será disputada por seis equipes no formato de pontos corridos e a largada será nesta terça-feira. O evento conta com a realização da Bisa Entretenimento, patrocínio do governo do Piauí através da Secretaria de Esportes e apoio do Conselho Nacional de Handball. Segurança total, brigadista, praça de alimentação, essa estrutura desse centro de treinamento completo com academia, com espaço de alojamento, hoje nós temos uma quadra emborrachada graças ao apoio do governo do Estado, onde nós podemos receber grandes competições como essa. É uma alegria termos espaços esportivos adequados e preparados pra receber grandes eventos. Para adquirir o ingresso da Copa Nordeste, o interessado pode fazer a troca por um quilo de alimentos não perecível no CT Juliano Esporte Clube e na loja da Calor Produções no Shopping Riverside. A Copa do Nordeste de Handball terá transmissão ao vivo da Rede Meu Norte no próximo sábado, 13 de maio, a partir das 10h30. Todos os jogos decisivos serão transmitidos ao vivo para todo o Brasil. que lindo é meu Norte dando um show dando um show no RedBall logo mais a noite logo mais a noite sem RedBall excelente cobertura sim, Paulinho Paixão aliás, Paulinho Paixão não, Paulinho Pipi intervalo encaixa, amada já vai fazendo fusão com o encaixe do intervalo valeu ele volta que lindo que lindo que lindo o o o o o o